A Polícia Federal deflagrou nas primeiras horas da manhã desta quinta-feira a Operação Reagente para o combate ao superfaturamento na venda de testes rápidos da Covid-19 por empresários no Piauí. Em Picos, a PF fez buscas na sede da Prefeitura e na Secretaria de Saúde. Com o entendimento de 17 mandados de busca e apreensão nos municípios de Picos, Bom Jesus e Ursoí, medidas judiciais definidas pela Justiça Federal em Picos. Segundo as investigações, o grupo criminoso falsificou documentos públicos para direcionar processos licitatórios destinados à compra de testes rápidos do Covid-19. Relatórios do Tribunal de Contas do Estado do Piauí e do Pena Suiz indicam o superfaturamento de pelo menos 40% na compra desses testes. Segundo as investigações, o mesmo esquema criminoso se propagou por outros 28 municípios do Estado do Piauí. Os investigados vão responder na medida de suas responsabilidades pelos crimes de associação criminosa, desvio de recursos públicos e despesas indevida administração, cujas penas somadas alcançam 20 anos de reclusão. Este trabalho compõe uma série de trabalhos da Poluição Federal em todo o Brasil que tem o objetivo de desbaratar organizações criminosas e famílias que atuam no desvio de recursos destinados ao combate à pandemia do Covid-19. Segundo a Polícia Federal, o esquema teria ocorrido em 28 municípios do Estado. Para a operação, foram mobilizados 70 policiais federais e 7 auditores técnicos do Tribunal de Contas do Estado e do Dena Suiz. Nós estamos aqui colaborando com a Polícia Federal e o Tribunal de Contas na operação reagente, onde fazemos bolsas e abrições em produtos relacionados ao Covid-19. E nós estamos prestando com a operação técnica dessa ação por conta da nossa equipe multiposicional, nós temos médicos, odontólogos, enfermeiros, e posso desidiar o conhecimento do Tribunal de Contas da Polícia Federal, porque a nossa equipe é muito profissional e a gente está tendo aqui o nosso papel institucional, que é a operação técnica, o órgão de controle, é uma coisa que a gente faz constantemente. E nós estamos nessa ação colaborando no que a Polícia Federal e o Tribunal de Contas não tem desconhecimento na área, na área da saúde, porque nós estamos no órgão de controle do Ministério da Polícia Federal e o Tribunal de Saúde. Deu cumprimento à operação reagente. É uma investigação que visa o combate do desvio de recursos públicos destinados ao Covid-19, bem como a cura de fraudes a processos licitatórios na cidade de Picos, Bom Jesus, Russo e dentre outros 28 municípios. A investigação ela teve início a partir de uma auditoria realizada pelo TCE na dispensa de licitação que ocorreu na cidade de Picos para a aquisição de testes rápidos. Na ocasião foi constatado que o processo de dispensa de licitação ocorreu de forma fraudulenta, o intuito se direcionava a uma empresa específica. Após esse fato, foi comunicado à Polícia Federal que aprofundou um pouco mais as investigações e representou a Justiça Federal de Picos por medidas cautelares, dentre outras foram expedidos os 17 mandatos de busca e apreensão na cidade de Teresina, Picos, Urussuí e Bom Jesus. Hoje, no decorrer da operação, 70 policiais federais, 7 auditores do TCE de Nasus deram cumprimento aos respectivos mandatos de busca e apreensão. A investigação, nesse momento, visa esclarecer, dentre outros fatos, como ocorreu a contratação dessa empresa específica, bem como ocorreu o processo licitatório. Os investigados deverão responder pelos crimes de associação criminosa, desvio de recurso público e dos crimes de licitação, cujas penas somadas podem chegar a 20 anos de reclusão.